Ele sempre foi fiel Ele sempre foi fiel Ele sempre foi fiel Ele sempre foi fiel Seu nome é Jesus Ele sempre foi fiel Ele sempre foi fiel Ele sempre foi fiel Moisés louco ficou Farola aí está E como vai ficar? Vamos morrer aqui É isso que Deus quer Mas Moisés não parou De sua fé ousar Que amará pois o mar E o mar Tenha fé Busca fé Busca fé Peça fé E ele vai te dar Para o ar Pode até pensar Mas com fé O mar vai se fechar Foram me chamar Estou aqui o que que há? Chegando devagar Pra comemorar Pra dizer que aqui o Groove nunca vai parar Pois se você parar Nós vamos continuar Cleverson, Arnard, Caixa, Bumbi, Paqueta Sonado, Dino, Microfone A parceria é perfeita Aí é muito atenta Quero ver você de pé São vários BPM Pra fortalecer a fé Cleverson, tô toda sempre na atividade Eu sou talento, é grande Dentro da musicalidade Sou 20 anos Não corre com muita seriedade Louvando a Deus poderoso Por toda a eternidade E todo o canto do planeta E todo o canto da cidade Batidas que o novo glorificam Rir de verdade De comprador de lotação Junto com o sogrão Hoje é qualquer luz De no rádio e televisão Na sala da sua mãe Aqui rolavam os ensaios Você lembra do rolê Na teia, autora e sampaio Parabéns, parceiro Carver Se você venceu Toda honra e toda glória Seja dada ao poderoso Deus Ao poderoso Deus Ao poderoso Deus Ao poderoso Deus Ao poderoso Deus